Olá pessoal, somos o casal Descompli, queremos descansar e vamos mostrar tudo para vocês, é claro. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, já deixa aquele super like, aperte o sininho para novas notificações e essa dica é imperdível, gente. Se você quer descansar em Rio das Ostras, aqui é um ótimo lugar e eu aconselho a vocês virem para essa pousada perfeita, gente. Vamos entrar e vamos mostrar tudo para vocês, funcionários excelentes. Isso, amor, vamos deixar bem claro aqui, que aqui tem um estacionamento também muito bom, está vendo? Estacionamento grátis. É, olha, tem aqui estacionamento, aqui, gente, é uma subida para uma outra piscina que a gente já vai mostrar para vocês. Vou mostrar tudo aqui embaixo para vocês e depois a gente vai estar subindo para mostrar lá em cima também. A gente já entra por aqui, ó, né, amor? E tem aqui do lado umas mesas bem legais, um lugar bem bonito. Tem essas mesinhas aqui, ó, que fica perto do barro, já de frente para a piscina. E tem a piscina lá, que é de criança. Isso, já vamos mostrar logo a piscina, já que já está aqui, né, ali, ó. Uma cascatazinha, olha, uma piscina bem bonita, olha. À noite também pode tomar banho. Que fica bem iluminado, né, ó, tem um barro molhado, ali que você pode fazer um churrasco, está vendo? Tem uma piscina lá dentro, um churrasqueiro, fica esses banquinhos aqui, ó, para vocês ficarem lá naquele cantinho. É a parte kid, onde as crianças ficam, está vendo? Você pode ficar ali com o seu filho, lá tem aquelas espreguiçadeiras lá atrás, olha. Tem mesa, está vendo? Bem bonito, isso aí é os seus quartos, está vendo? São quartos. Tchau. 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 Tá gelando bem, acabei de ligar. E é grandão, né? É, e é do grande. E aqui, gente, olhar condicionado. Tem o criado mudo. O André gostou do quadro. Tem o espelho. A cama normal, não é aquela King, né? Um espelho legal. É, então vou mostrar o banheiro pra vocês. O banheiro também é bem simples, né? Chuveiro quente. Tudo bem limpo. Tem tudo direitinho, vaso. Tem o espelho, né? E é isso, pessoal. Vamos ver ali a sacadinha, né? E eu falei, vamos abrir. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pode abrir. E aí, gente? Nós ficamos de frente pra piscina, né? Olha. Então é isso, pessoal. Vamos agora pegar nossas coisas pra arrumar aqui. Vê série, hein? Vai, meu, grava. Ih, gente, olha. Tem até Netflix. Tem Netflix, olha. Completinho aqui a televisão. Então, meninas, já chegamos aqui, ó. Eu vim direto pedir o meu almoço, porque eu estava morrendo de fome. Eu pedi, ó, uma parmegiana com fritas, arrozinho, olha, vem feijão, farofa e uma bebidinha, olha. Um H2O. E o André vai pedir o almoço dele depois. Então, meninas, aqui eu super indico pra vocês. Venha na pousada Marisias. Aqui é tudo perfeito. Dia de domingo, nós pedimos o cardápio executivo, porque não tem self-service. E aí, depois, os preços aqui pra você também. O André foi guardar nossas malas e ainda não desceu e a minha comida chegou. Então, galera, então, galera, aqui, ó, bem do lado da recepção, é a subida pra outra piscina. A gente sobe aqui, ó, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vai subindo aqui as escadas. Vai dar acesso lá, uma outra piscina que tem. Essa sobe aqui, ó, tudo que tem, bem, tem quartos. Ó, quartos, ó. É, tudo bem direitinho, ó, sobe aqui. Já vai, parte. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sacada boa que tem aqui, ó. Olha isso. Olha aí, gente. Com a recomendação que eu do, né, se vier aí com o pessoal, com a família, junto, né, pegava esses quartos aqui, tudo em cima, e aí dominava esses pedaços aqui todos. Bom, olha. Acaba com essa área toda aqui, né, tu vê que aqui, ó, dá pra vir lá pra baixo, ó. Onde está o estacionamento. E olha esse lugar, gente. Olha a calma. E, ó, é aqui, ó. É a praia das areias negras. É só subir ali, agora é pertinho dela. Não, tem aquele morro, mostra aí. Não é aquele morro. Tem pra cá. Não é aquele morro lá, não. Você só vai subir essa pistazinha aqui. Já vai entrar aqui. Tem que ir à esquerda. Já é a praia. E se você subir por essa rua aqui, ó, quando você descer aqui, já desce ali na Praia da Baleia. Essa é a Praia da Baleia, Praça da Baleia. Ali, ó, um lugarzinho bem legal ali com uma quadrazinha, tá vendo? Um lugar legal. Olha só que coisa linda, gente, ó. E o gostoso desse lugar é essa calma o tempo todo. Tem muito também em lugares pra alugar, pra temporada. Tem aqui também. Se procurar, tem. É. Ó. Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês a piscina. Olha que coisa gostosa. Aqui. Olha aí, gente. Aí se você pegar aqui, ó. Um pega esse quarto, um familiar. Um pega esse daqui. Um pega aquilo dali. E um pega do lado de lá. Aí domina, fica isso aqui tudo. Olha que mesa bonita pra fazer. Aqui, ó. Churrascão que eu falei, ó. Olha isso. Já tem aqui a área do churrasco. Que serve aqui um almoço, ó. Que coisa linda, gente, aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Uma mesona dessa bonita. Né? Você serve aqui um almoço. Fica todo mundo de boa aqui. Ó. Umas plantas aqui, ó. Tem essa piscina aqui, ó. Privativo. Umas preguiçadeiras ali. Quem fica nesses quartos aqui, ó. Praticamente domina essa piscininha aqui. Bem gostosa. Olha isso. Aí, aqui, ó. A outra piscina fica aqui embaixo. Tá vendo, gente? A outra piscina fica aqui embaixo. E os quartos ficam todos em volta. É isso. Olha que legal. Então, galera. Essa é a dica que a gente deixa pra vocês, né, meu amor? Se vocês quiserem um lugar pra descansar. Aqui é bem familiar. É. Não tem bagunça. Entendeu? Com os funcionários. Trata tudo muito, muito bem. Tudo muito bem. Todas as refeições são feitas na hora. Gente, é uma ótima dica. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal. Aproveita essa dica. E passe o final de semana aqui em Vidas hoje. Na pousada Maresia. Maresia, gente. Maresias. Pousada Maresia. Costa Azul. Rio das Ostras. E se você ainda não apertou o sininho para novas notificações do Casal Descomplica, não se esqueça de você estar fazendo isso pra todo o conteúdo. Se a gente botar, vocês vão ver em primeira mão. É. Tudo. Tudo que nós fizermos, você vai estar em primeira mão pra vocês. Então, gente. O canal Descomplica tem várias dicas de construções. Tudo que você pensa, o Casal Descomplica vai fazer aqui nesse canal. É. Por isso que no nosso canal nós botamos o nome de Descomplica. Pra descomplicar sua vida. Isso. Pra ajudar vocês. Aí a gente descomplica. Já deixa tudo mastigadinho pra vocês. Vocês só vêm curtir essa maravilha. E fica com a gente aqui. Não se esqueça não. Se inscreva aí. Não custa nada. Quem tá com a gente aqui mó tempão que assiste o nosso vídeo, que sempre nos abençoa com o carinho de vocês, dá uma olhadinha lá pra ver se tá inscrito. Se não tiver, se inscreve de novo. Então, coloca ali um coraçãozinho e diz que você assistiu até o final. E nós vamos estar colocando o nome de vocês no próximo vídeo. E se a gente não colocar, vocês cobram a gente, hein? Tá bom? Então, um beijo do Casal Descomplica e... Tchau! Tchau!